Tudo bom, querida? Tudo jóia, tudo bom. Olha, é bem sugestivo isso, né? Seu nome é Elizabeth Taiti. Isso. E a gente vai fazer hoje um sorvetinho de limão. Taiti. Muito bom. Bem-vinda, viu, Elizabeth? A Elizabeth está aqui hoje para dar uma sugestão muito gostosa. Eu sou daquelas pessoas, como eu falei na abertura do programa, que não dispensam sorvete nem no inverno. Pode estar frio que for, eu acho sorvete super bem-vindo, né? Claro que o corpo pede uma bebidinha quente, uma comidinha quente, mas é impressionante como o sorvete faz parte da minha vida, imagino que de muita gente. E é uma ótima sugestão colocar com frutas para dar uma turbinada, para deixar ele ainda mais nutritivo, né? Nós imaginamos que sempre as donas de casa têm alguma fruta sobrando e não sabem o que fazer e é uma sobremesa super gostosa. Limão todo mundo normalmente tem, junta algumas frutas e tem o sorvete gostoso. Belícia. Independente de temperatura, hoje pode estar frio, a gente sabe que logo o calor volta. Semana que vem, a frente fria vai embora e já vai ter máxima de 28 de novo. Como o sorvete o dia inteiro, independente de temperatura. Eu também, está no meu time. Vamos lá então, gente, os ingredientes é o seguinte. Para fazer o picolé de limão com salada de frutas, você vai precisar de 400 gramas de suco de limão, 160 gramas de glucose líquida, 300 gramas de açúcar, 40 gramas de mel, 1 litro de água e 2 gramas de ácido cítrico. Quase saiu 200, só 2, tá? Aí você precisa de frutas. Claro que você pode escolher as frutas que você... Sim, o que tiver em casa. Tiver em casa, mas a sugestão aqui hoje, 600 gramas de frutas. Aí você coloca, aqui a sugestão é uva, morango, morango, kiwi, aqui é manga, tá. Ah, delícia. 400 gramas de açúcar e 10 gramas de ácido cítrico. Isso para você preparar as frutas para colocar no sorvete. Esse ácido cítrico é um conservante? É tipo um limão. Se não tiver ácido cítrico, a gente até usa o limão. Essa receita seria para a gente fazer a uva, a fruta em calda, que seria ela daquela forma ali. Aham, como está na taça ali. Isso, porque ela fica um pouco mais mole. Então, quando a gente coloca no picolé daquela forma, ela não endurece, ele fica a fruta mais macia. Vai ficar macia o tempo todo, tá? Mas também podemos fazer com os picolézinhos prontos, direto com a fruta, do jeito que está aqui. Daí ela vai ficar congeladinha. Isso, fica um pouquinho mais dura. Então, se a dona de casa tiver mais tempo, faz de uma forma. Se quer fazer rapidinho, faz direto com a fruta, sem problema. Tá bom. Como é que a gente começa, então, Elisabeth? Dá licença. Eu vou pegar a água, colocar para aquecer. com o açúcar. Deixa eu trazer aqui mais pertinho de você aqui. Então, a água e o açúcar vão para a panela. Isso. Eu vou aquecer até dissolver completamente o açúcar. Não vou ferver. Não precisa ferver. Não tem necessidade. Ô, Má, pega o tablet para mim, por favor. Que assim, se chegar alguma pergunta da galera, sempre surge uma dúvida ou outra, né? Sim. Aqui eu só vou homogenizar, deixar aquecer até dissolver completamente. Aí nós vamos desligar e juntar o resto. Tá. Normalmente, seria ideal não colocar o limão com a calda quente, porque ele amarga um pouquinho. Aqui eu vou colocar, mas para vocês em casa é melhor esperar esfriar um pouquinho, e depois colocar o limão. Tá. Ok. Olha, eu quero saber sobre sabores agora. Eu adoro picolé de limão, mas de repente as pessoas querem brincar com outros sabores. É só mudar o suco e manter a quantidade ou cada fruta, cada sabor vai pedir uma quantidade específica, uma equivalência diferente dos ingredientes? Eu trabalho, dou curso de sorvetes e ensino as pessoas a fazerem diversos tipos de sorvete. No caso desse, a pessoa se quer com a fruta desse jeito, ela pode fazer de laranja em casa, poderia fazer com água de coco, poderia ir mudando e usando as frutas que tiver também. Tá. Agora, daria para fazer de outras coisas, não apareceria tanto as frutinhas, porque esse também é bonitinho. Porque fica transparente, né? Isso. Mas poderia usar o suco de laranja, por exemplo? Sim. Água de coco fica muito bom, que é muito visto. Suco de uva. Também. Delícia, né? Essas frutas que normalmente, esses sucos que normalmente quando congelam ficam mais transparentes, translúcidos, para que a gente enxergue a fruta. Para ficar bonito assim, né? Mas também pode fazer o picolé dessa forma, põe suco de uva, congela e vai ter um picolézinho de uva. Estão perguntando sobre açúcar demerara, Rosana. Pode ser açúcar demerara em vez desse? Pode, sem problema. Mesma quantidade? Sim, mesma coisa. Pode ser açúcar orgânico para quem quiser também, sem problema. O Gui Neves quer saber quais sabores cremosos combinam mais com o frio, na sua opinião. Muita gente gosta de chocolate, pistache, avelã também, janduia, que é chocolate com avelã. Então, sabores... Aí eu acho que é muito gosto mesmo, não depende nem tanto de temperatura. Da combinação, né? Isso. Ai, gente, pistache é bom demais. A gente podia ensinar a fazer aqui qualquer dia, né? Podemos, podemos sim. É misterioso o sorvete de pistache? Não, é muito simples, é muito simples. Então, tem leite condensado também, que gostam bastante, né? Dá para fazer todos os sabores. As coisinhas mais gordinhas, né? O que imaginar... O que imaginar... O corpinho pede um pouco mais, né? É, por causa do leitoso, geralmente tem um pouquinho de gordura, rete demais. É, é verdade. Olha, aqui praticamente já está dissolvido. E aí, depois que dissolve o açúcar, tem que colocar o limão, mas, como você já disse, é sempre bom a gente lembrar, não é interessante fazer isso enquanto essa mistura estiver quente. Isso, porque é amarga. Espera esfriar primeiro. Tá, mas aqui a gente não tem tempo, então a gente... Então, aqui eu vou jogar a glucose, a gente usa líquida, é muito fácil de achar em qualquer loja dessas que vendem produtos para confeitaria, a gente acha, não tem problema. Então, antes mesmo do limão, já coloca a glucose líquida. Isso, eu vou misturar o mel. Essa glucose serve para quê? É um espessante? Ela é um açúcar que ela dá um pouco de textura, para a gente não ficar com aquela textura dura de água e limão e açúcar, a gente trabalha com um pouquinho de textura. O mel, além da textura, ele vai me dar um sabor gostoso, típico do mel. Agora eu vou homogenizar aqui, fora do fogo já. Agora não precisa mais voltar para o fogo? Não. Não? Agora não. Pode ver, dissolveu completamente o açúcar. E... Fica uma caldinha, né? Isso. Agora vai ver o limão. Juntou o limão. E é isso. Tá. Deixa eu esfriar e aí eu faço uso. Aí tá pronta, essa mistura tá pronta. Só isso mesmo? Isso, isso seria a base do nosso picolé. Tá. Agora, qual rendimento? Ela pronta, fria, ficaria dessa forma. Ah, ele escurece um pouquinho. Que eu já trouxe. Tá. Aí o limão também é a gosto. Eu dei uma sugestão de quantidade. Quem gosta mais, coloca um pouquinho mais. Quem não gosta tanto, muda um pouco. Tá bom. Vamos para a montagem, então? Então, tem algum preparo específico para as frutas? Não, as frutas eu só descasquei, piquei. Você tem um negócio profissional aqui. Que legal, gente. Eu trouxe para vocês verem. Que bacana, eu não conhecia, olha. É, como eu falei, nós damos, eu sou da escola sorvete, nós damos cursos e profissionalmente, quem vai produzir, usa esse tipo de forma. Então, eu achei que vocês teriam curiosidade de saber como nós fazemos, né? Muito legal, tem isso. Porque em casa, eu mesma usaria essas forminhas. A gente tem essas caseiras aqui que são mais fáceis de comprar. Agora, profissionalmente, nós usamos assim. Nós temos isso que nós chamamos de alinhador. Onde nós colocamos os palitos. Vou abrir aqui para vocês verem. Eu vou colocando os palitos aqui. Aí eu fecho. Aí, o que eu faço depois? Eu pego a forma, preencho com o líquido, pego esse extrator, coloco aqui e levo para congelar. Quando ele estiver congelado. Fica padronizado, no lugar certo, palitinho. Aí eu venho já, extraio aqui e tiro os picolés aqui. Tá. Que bacana, adorei. Mas a gente vai mostrar a forma caseirinha de fazer mesmo, né? Agora, a forma caseira. Tirar da frente, para o pessoal mostrar aqui direitinho. A forma que normalmente a gente faz em casa. Mas isso é uma sugestão, de repente, para quem quer trabalhar com sorvete. É difícil de encontrar isso para comprar? Quem quer fazer sorvete em casa para vender? Não é difícil. Eu acho que se procurar na internet, a pessoa acha sem problema. Existem vários locais que vendem. Agora, em casa, a gente tem vários tipos de forminhas, de todos os tipos. O que a gente vai fazer? Ou a pessoa pode usar um garfo. Ou quem também tem esses garfinhos de bombom. Eu também gosto de usar pinça, que eu acho mais fácil. Você posiciona a fruta onde você quer, né? Isso. Aí você só vai colocar a fruta. A Vani está perguntando se tem que usar necessariamente o mel. Não. Aí é a gosto também. Não precisaria. É que ele dá um sabor bom. Ele dá um toquezinho. A pessoa também poderia aromatizar. Se quer colocar um pouquinho de erva cidreira, alguma coisa para dar um sabor especial junto com limão, também pode ficar à vontade. E a quantidade de fruta que você coloca em cada forninha? Como é que você define? Aí é o suficiente para... Aqui é mais por beleza mesmo, ó. Aqui eu não posso encher muito, senão eu não vou ter líquido que segure as frutas. Então eu fiz assim. Aí eu venho e preencho. Gostoso de fazer, gente. Imagina a criançada pirando e fazer sorvete em casa. Aí você chega, só já coloca, arruma. O bom é isso, ó. Ele já encaixa aqui. Já fica no lugar certo. Fica, vai para o freezer. Quanto tempo no freezer? Aí depende do freezer de cada um, mas às vezes é melhor fazer de um dia para o outro, aí não tem problema. Tá. Hum, eu já deixei. O nosso já está aqui. Já deixei. E o rendimento? Eu te perguntei, quanto que rende mais ou menos nesse tamanho caseirinho assim? Quantos picolés? Ah, rende bastante essa receita. Dá para fazer uns 20, mais ou menos. Olha, Leão, que delícia. Olha, uns 20 rende bastante mesmo. Olha que delícia. Ó, que bonito que ele fica. Eu estava pensando, você falou que você gosta de sorvete no frio, né? Eu também adoro, porque eu acho que, sabe, no verão, a gente dá um sorvete meio para matar a sede, né? E no inverno a gente curte o sorvete mesmo, né? A gente degusta mais, né? Exatamente. Ai, que delícia. Então dá para sentir a fruta, limão. E é super simples. A pessoa às vezes tem resto em casa, sobrou um pedaço de manga, um kiwi, não sabe o que fazer, é só fazer isso. É uma sobremesa gostosa e não vence. Então, se você está na geladeira, você não precisa comer no outro dia também. Faz todos, deixa lá e vai comendo. É que a gente consegue estar sentindo o limão. De repente, você vem e morde uma fruta, vem uma manguinha junto com o limão. Fica uma riqueza de sabores, né? Isso, abacaxi, depois morango, kiwi. Muito bom. A garotada vai amar. Olha, Deus lhe dê em orgasmo. Como você deu um sorvete para a gente, viu? Muito bom, gente, adorei. Nossa, eu imagino pela riqueza de... Na verdade, são detalhes tão simples que fazem a diferença no picolé que você ensinou aqui hoje, né? Eu imagino lá na escola. Lá na escola, nós damos todos os tipos. Quanto custa legal que vocês ensinam lá. Não só picolés, como paletas, sorvetes de massa, vários cursos, diversos. Para todos os tipos, crianças, adultos. A gente morde uma maçã maravilhosa aqui. A criançada pode fazer curso também? Nós temos cursos para crianças também. Cursos específicos picolé, paleta... Nossa, você sabe o que eu vou fazer com a Luna alguma coisa. Confeitaria com sorvete também. Então, onde fica a escola de sorvete? Ela fica na Rua Pinagés, 1720. Legal. Nós estamos no Facebook. O telefone é 3862-1698. Escoladosorvete.com.br também é o site. Vou continuar tomando meu sorvetinho aqui. Elizabeth, obrigada, viu, meu amor? Obrigada a você. Até a próxima. O fim de semana, viu? Tchau. A gente vai lá para o departamento de jornalismo agora saber quais são as notícias da sexta-feira com a Ana Paula Franck.